E aí galera, hoje brotamos aqui na resenha do Mano Kawan Mentiroso Manozinho, tá lembrando a casa dele toda Ó os carros aí, tô chegando aí Vermelhinho ali, parado de cão Hã? Vou filmar lá embaixo daqui a pouco Tá começando, galera Credo, chora naquele polinho Cê tá doido Ou beboção energética Ou refrigerante E aí Ó a classroom seen jogos só con Tô sensação Tô sensação Tô sensação Tô espa Tô awesome Tô Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau.